Música 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 O que que fazer é o Andai? O que que fazer é o Andai? Visual único, né? Essa porra tá olhando pra frente a câmera, pelo menos? Tá? Então tá bom Isso, isso Cara, que visual, meu irmão Hehehe Deus existe Beleza Oba Tchau 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 Mas eu vou bem atrás, não vou grudado não, pode ir numa boca. Não vou grudar não, pode ir numa boca. Obrigado. Obrigado.